E aí, é você, você aí mesmo. Já pensou em aproveitar esse tempo que você tá aí navegando no celular para estudar? Pô, tô sem tempo, irmão. Tô ocupadão aqui. E se eu te mostrar uma novidade que vai ajudar você a encontrar tempo para fazer aquele curso que você tava pensando em fazer sem sair de casa. Aí eu vou curtir demais. Como é isso? Compartilha essa novidade. É o Senai mais digital. Com o Senai mais digital, você consegue fazer o curso no seu tempo e da forma que você quiser. A Escola Digital do Mundo Senai é o Senai que você conhece, mas de um jeito muito mais digital. São cursos que oferecem mais autonomia, mais flexibilidade e muito mais praticidade para o aluno. Tem aulas interativas com comunidades virtuais para troca de conhecimento, sem deixar de fora, é claro, a prática, que pode acontecer tanto em laboratórios virtuais ou até mesmo em simuladores. Você escolhe o conteúdo de acordo com a sua necessidade e você tem acesso ao curso por um ano e já pode começar assim que realizar a matrícula. Então imagina assim, se você tem uma demanda que você quer uma vaga muito e essa vaga ela te demanda algumas competências que você ainda não tem. Por exemplo, você é um profissional de TI e você precisa ali de um conteúdo específico de metodologias ágeis, porque na época você não estudou, uma coisa muito recente. Então a gente tem metodologias ágeis dentro de um curso de programador full stack, mas você não tem interesse de fazer esse curso completo, porque você já tem essa formação anterior. Então você pode entrar lá na Escola Digital, fazer só a parte de metodologias ágeis do curso full stack, uma metodologia flexível, e aí sim você tem essa qualificação, sem precisar fazer realmente o curso completo de full stack. Então a gente está garantindo a qualidade do Senai, a tradição do Senai nesses cursos, porém com uma flexibilização muito maior para você. E aí, curtiu essa nova forma de aprender? Então se liga nos cursos disponíveis para você conquistar aquela tão sonhada vaga no mercado de trabalho. São mais de 30 opções com quem é de mais moderno tecnologicamente e alinhado às necessidades da indústria. E aí, o que você achou dos cursos do Senai mais digital? Muito bom! Já entrei aqui na Escola Digital do Senai e escolhi o meu curso. E você, está esperando o quê? Não perde tempo! Entra na loja do Mundo Senai e veja a lista de cursos oferecidos. Mundo Senai e veja a lista! Tchau, tchau!